Me deixa sambar Não é pecado cair na folia Respeitar minha comunidade Vermelho e branco, amor de verdade Me enxávou de pecador, sou reposso Não há quem possa me julgar E ative minha primeira meta Mas deixe de libertar Os demônios do meu reino Eu vazio o almoço ao criador Adão e Eva correram Do fruto proibido E até hoje o mundo está bem Com a mais alto Chegarei primeiro no barco Mas quero ganhar Não nego a cada Se a missão Em minha fé me sou campeão Me abraça de beijo Acende o meu calor Descerto de beijo Sabor sedutor Essa murrata rica é tentação Feito chuchu Feito chuchu Arriba a minha fé me sou campeão Vem brincar Vem brincar Vem fechar Deixa essa preguiça pra lá Vem me abraça de beijo E agora na fogo Minha altura é um desistido natural É agora na fogo Primeiro e branco, o amor de verdade Me chamou de pecador, só reconfesso Não há quem possa me julgar, que a gente me abertura Mas isso se me levantar, os derrôndios do meu reino Na sua guerra, que a dor, a dança é uma cordeira Por fruto proibido, e até hoje o mundo está perdido No ar mais alto, chegarei de medo no mar quando eu assino Mas se eu não, não é boa pra minha opção Em minha sede de serão, meu rei Já sente o meu calor, desperta o meu rei O sabor sedutor, essa murada e que quando é tentação Me abre com a pista, sedução É a graça de meia, já sente o meu calor Descerto, beleza, o sabor sedutor Essa murada e que quando é tentação Me abre com a pista, sedução Sempre linda, protegida com o meu papo A minha beleza é vir em beijar Aqui não tem espaço para ir lá A minha beleza é vir em beijar Que maravilha Vem brincar, desejar, deixa essa preguiça pra lá Minha cura é um encheio por natural É a morte de cada um Deixa salva, sente a energia Não é pecado cair na folia Respeita minha comunidade Vermelho e branco, amor de verdade Deixa salva, sente a energia Não é pecado cair na folia Respeita minha comunidade Vermelho e branco, amor de verdade Deixa salva, sente a energia Não é pecado cair na folia Respeita minha comunidade Vermelho e branco, amor de verdade Deixa salva, sente a energia Não é pecado cair na folia Respeita minha comunidade Vermelho e branco, amor de verdade Não é pecado cair na folia Não é pecado cair na folia